Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este curso de Álgebra Linear. Eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos falar sobre a definição de espaço vetorial. Nós vamos também resolver um exercício envolvendo esse conteúdo. Mas antes, deixa logo o seu curtir. Não esquece de se inscrever no canal para que ele possa crescer, chegar a mais pessoas, ajudando na formação de mais alunos. Além disso, se você puder ajudar quem lhe ajuda, compartilhe esse vídeo com o seu colega ou a sua colega que também está estudando Álgebra Linear. Vamos lá para a videoaula. Vejamos então aqui nessa videoaula a definição de espaço vetorial. Então, você me dá um conjunto não vazio, v, onde estão definidas as operações de soma e produto por escalar. Esse conjunto v junto com essas duas operações que você definiu lá dentro vai ser chamado de espaço vetorial se essas operações que você definiu satisfazem essas oito propriedades que estão aqui descritas, tá bom? Antes de falar das propriedades, uma coisa muito importante que fica na sua cabeça é isso aí. Apesar do nome ser vetorial aqui, espaço vetorial, não significa que os elementos desse conjunto v devem ser vetores. Isso é muito importante ficar na sua cabeça, tá? Os elementos desse conjunto v podem ser de qualquer tipo. Desde que você invente uma maneira de somar esses elementos, desde que você invente uma maneira de multiplicar esses elementos por um escalar, se atender as oito propriedades, você vai chamar de espaço vetorial. E por que se usa esse nome espaço vetorial se os elementos dentro desse conjunto não necessariamente são vetores? Porque quando você faz o conjunto v, por exemplo, formado pelos vetores, como a gente viu na aula passada os vetores, eles têm a operação de soma dentro do conjunto formado por eles, você tem também uma operação de modificação por escalar, e aquele conjunto com aquelas operações obedecem essas oito propriedades aqui. Então, acaba a gente usando esse nome de espaço vetorial só porque esse conjunto v, de maneira mais geral, que você está escolhendo, ele, se tiver a mesma característica de atender as oito propriedades, dado a soma que tem nele e dado o produto pescado nele, você chama de espaço vetorial, tá? É só porque é uma forma de, digamos assim, ele tem a mesma estrutura que um espaço vetorial teria, ele tem a mesma estrutura que o conjunto formado pelos vetores, junto com as operações que a gente definiu, tem, entendeu a ideia? Por exemplo, para ficar um pouco mais claro, esse conjunto v pode ser, por exemplo, um conjunto formado por todas as matrizes 2x2, né? A gente pode fazer um exercício que seria verificar que esse conjunto formado por todas as matrizes 2x2, de tal maneira que você tenha a soma que a gente já definiu para matrizes e o produto para escalar que a gente já definiu para matrizes, nesse curso de algebra linear, vai atender essas oito propriedades. Então, você vai formar um espaço vetorial ali. Entendeu a ideia? Bom, e nesse caso, os elementos seriam matrizes dentro daquele conjunto v, não seriam vetores do ponto de vista geométrico, como a gente viu na aula passada, né? Então, esse que é importante ficar na sua cabeça. Bom, feita essa ressalva, né? Que um espaço vetorial, não necessariamente os seus elementos são vetores, ou no sentido geométrico mesmo, o que importa para a gente é, esse conjunto v, você define uma operação de soma, define uma operação de produto para escalar, e tem que atender essas oito propriedades, que é o seguinte, você tem u, v e w elementos desse v, e os escalares alf e beta. Outra coisa importante aqui, quando eu falar escalares alf e beta, eu vou estar geralmente me referindo a números reais, tá? Se eu quiser algum outro número que não seja real, aí pode ficar específico na questão. Poderiam ser, por exemplo, alf e beta números complexos. Também poderia funcionar, tá? Na verdade, o que esse escalar tem que ser é fazer parte de um conjunto que tem uma estrutura que a gente chama de corpo, mas isso aí é um detalhe que a gente pode ver em um curso mais de outro embasamento, né? Aqui, como eu estou fazendo um curso mais geral, né? Pensando naquele aluno que está fazendo matemática e que está fazendo também engenharia. Então, vamos falar de escalares aqui e vamos pensar nos números reais, tá? Se eu precisar falar dos complexos, eu mudo aqui e falo complexo, mas, no geral, é isso. Bom, agora o que é que importa, né? Vamos lá. Tem a propriedade que é a comutatividade, ou chamada comutativa, que ela vai dizer assim, né? Você pode trocar a ordem aqui da sua operação de soma que você definiu e não vai alterar o resultado final. É o que está dizendo aqui. Então, você pode fazer u mais v ou fazer v mais u, dá no mesmo. Outra propriedade que deve ter é a associatividade, né? Então, você tem três elementos daquele conjunto v para somar. Você pode somar os dois últimos e o resultado somar com o primeiro, ou você pode somar os dois primeiros e o resultado somar com o último. Tem que dar o mesmo resultado. Tem que ter também, desculpa, tem que ter também dentro desse conjunto v um elemento que vai ser o chamado zero barra, que é dito como elemento neutro, tá? Esse elemento desse conjunto v, ele vai ter que ter essa propriedade, u mais zero barra tem que ser igual a u para todo u lá naquele conjunto v, né? Esse zero barra, ele vai fazer o papel aqui dentro desse conjunto v do mesmo papel que o zero, ele faz no conjunto dos números reais, né? No conjunto dos números reais, você faz o número zero mais o número x, x sendo o número real, isso dá o próprio número real x, tá? Então, a gente disse que esse zero é o elemento neutro da soma dos números reais, tá? Então, esse zero barra faz esse mesmo papel. E por que eu gosto de colocar esse zero barra, né? Para a pessoa não ficar pensando, né, necessariamente, que esse zero barra é o zero, o próprio zero, o próprio número zero, tá? Ou seja, pensando que esse objeto, digamos assim, seria esse mesmo objeto. Porque, lembra, o v é um conjunto genérico aqui, então, podia ter um conjunto formado por matrizes. E uma matriz não é o número zero, né? Existe uma matriz que é uma matriz nula, que a gente já definiu em aulas passadas, mas não é exatamente o número zero, entendeu? Uma coisa é uma matriz, uma coisa é um número, tá? Então, por isso que eu gosto de colocar zero barra. Alguns livros colocam, por exemplo, esse zero em negrito, né? Ou simplesmente usa zero mesmo, só o símbolo de zero igualzinho, o símbolo de zero dos números reais. Só que eu acho que isso causa alguma confusão em alguns momentos, tá? Por isso que eu gosto de colocar esse zero barra aqui. Bom, agora nós temos o elemento simétrico, que é o seguinte. Você tem um elemento que é o menos u, que pertence ao v, né? De tal maneira que u mais u menos u tem que dar um vetor nulo. Então, todo número, ou melhor, todo elemento u, né, desse conjunto v, que você me der, vai existir um outro, que vai ser o menos u, de tal maneira que você faz a operação de soma e tem que dar um elemento neutro. É o que está dizendo aqui no elemento simétrico, né? Nós temos que ter agora a propriedade da associatividade, que é assim, ó. Você pega o escalar beta e faz o produto dele com u. O resultado disso, você faz o produto por escalar com u alfa. O resultado final tem que ser a mesma coisa de você fazer primeiro a multiplicação do alfa e do beta, ou seja, dos escalais alfa e beta, para depois fazer o produto por escalar com u. Tem que ser o mesmo resultado. Uma primeira propriedade distributiva aqui, que seria uma distributiva em relação à soma dos elementos de v. Então, você pega dois elementos do conjunto v, faz a soma e você multiplica por escalar. O resultado tem que ser o mesmo de você pegar cada um dos elementos, multiplicar pelo escalar e somar, tá? Tem que dar o mesmo. Uma segunda distributiva aqui seria dar soma, só que em relação aos escalares. Então, você tem aqui alfa mais beta são escalares, você soma, multiplica isso por escalar, né? Com u, tem que dar o escalar vezes u, mais o escalar vezes u, né? Aqui também é legal a gente destacar o seguinte, ó. Esse mais que aparece aqui, ó, vamos só reforçar isso. Esse mais que aparece aqui, né? Esse mais que aparece aqui, esse mais que aparece aqui, esse mais que aparece aqui. A gente tem que tomar cuidado, que é o seguinte, ó. Esse carinha, que é o mais aqui, ele é o símbolo de mais que a gente já está acostumado, por exemplo, para os números reais, tá? Quando você faz, por exemplo, lá, x mais y, né? É igual a um certo z, onde esse x, esse y, esses números reais. Aí você tem esse símbolo de mais que apresenta a soma, né? Esse símbolo aqui, apesar de a gente usar o mesmo símbolo para a soma, né? Para essa soma aqui, ó, para esse conjunto v, lembra que esse símbolo, na verdade, vai ser diferente desse no seguinte sentido. Aqui, o que você está operando são elementos de v. Aqui, o que você está operando são escalares. São tipos de objetos diferentes. Você percebeu? Então, por exemplo, se nosso v for um conjunto formado por matrizes, então essa soma aqui não é a soma de números reais, é a soma de matrizes. Já essa soma aqui seria a soma de números reais. Então, perceba que, apesar de usar o mesmo símbolo, não é exatamente a mesma coisa. Isso também as pessoas, às vezes, demoram para perceber e causam uma certa confusão, né? Às vezes, o aluno vai querer usar uma propriedade que é válida para a soma de números reais. E ele já quer usar diretamente como se fosse válida para a soma dos elementos do conjunto que ele tiver. Mas não é verdade isso, tá? Então, é bom ter essa distinção. Quando é que você está somando escalares, e aí você tem a soma, nesse caso aqui, se são escalares reais, a soma que você já conhece, e quando você está somando elementos daquele conjunto v, que é uma soma que você está definindo agora. Bom, nós temos agora também um elemento neutro, só que em relação ao produto escalar. Então, você vai ter um escalar 1, né? Que eu poderia até usar também a mesma lógica do zero barra e botar um barra aqui, tá? Porque, a depender do que você tivesse, do corpo que você tivesse aqui, né? Desse conjunto aqui, se fosse o complexo, se fosse o real, se fosse outro corpo qualquer, esse 1, digamos assim, né? Entre aspas, assim, né? Poderia ser outro tipo de objeto. Mas, enfim, o importante é, no caso aqui que eu estou nos reais, tem um escalar 1, de tal maneira que você faz 1 vezes esse u, tem que dar o próprio u, tá? Para todo u, elemento de v. Então, olha só, você me deu um conjunto v não vazio, definiu uma operação de soma e uma operação de produto para escalar dentro desse conjunto v, ele obedeceu essas 8 propriedades, você chama de espaço vetorial. Não importa que tipo de objeto tem dentro desse conjunto v, belezinha? Bom, feito isso daqui, já definimos, já sabemos o que a gente quer dizer quando fala espaço vetorial, por definição aqui. Agora, vamos fazer um exercício para treinar isso aqui. Vejamos, então, esse exercício que ele fala aqui, ó. Prove que v, que é o conjunto formado por AB, A e B números reais, ou seja, pares ordenados, né? Munido das operações indicadas abaixo, é um espaço vetorial. E aí, ele está aqui as operações que ele está definindo, ó. A pressão de soma que ele vai definir com elementos desse conjunto é você pegar A1B1, ou seja, o par A1B1 somado com o par A2B2, você soma primeira com primeira, ó, primeira coordenada com primeira coordenada, e você soma segunda com segunda, ou seja, segunda coordenada com segunda coordenada, coordenada, e fica aqui B1 mais B2, está vendo? E o produto para o escalar, ele define desse jeito, ó, A alfa vezes AB vai ser, vai ser alfa A, alfa B, tá? Aí, lembra daquilo que eu estava falando sobre a diferença entre os símbolos, ó. Esse cara aqui, esse mais aqui, ó, é o mais entre esses objetos que são os elementos de V, está vendo? Que vão ser os pontos, né? No plano cartesiano, por exemplo, se a gente for pensar na ideia geométrica aqui, tá? Já esse mais aqui, ó, esse mais que está aparecendo aqui, deixa eu voltar aqui, esse mais que está aparecendo aqui, ó, é o mais de números reais que você já está acostumado a trabalhar, entendeu? Então, não confunda esse símbolo aqui, que nesse momento está fazendo a operação com dois elementos do conjunto V, então, portanto, é uma soma que você, em teoria, não conhecia ainda, você está definindo agora, tá? E você tem esse símbolo de mais aqui para a soma de números reais que você já está acostumado, que você já trabalha e que a gente vai considerar que você já domina, tá? A gente já vai considerar como a gente já tem isso como dado, beleza? A mesma ideia aqui, ó, quando você pega esse alfa e escreve aqui grudadinho desse AB, aqui você tem um produto para escalar, subentendido aqui, só que aqui quando você escreve grudadinho esse alfa e esse A, esse alfa e esse B, você tem um produto aqui também, mas é um produto de números reais. De novo, é a mesma lógica aqui. Aqui você tem um produto que você já conhece, que é um produto de números reais, e aqui você tem um produto que você, em teoria, ainda não conhece, você não sabe nada sobre ele. Então, agora a ideia é, se ele quer provar, ó, ele mandou você provar isso aqui, e provavelmente você vai fazer um exercício desse tipo, você fazendo aí a disciplina de álgebra linear, vai ter algo desse tipo aqui. O que tem que fazer aqui? Tem que você provar as oito propriedades que definem o espaço cotorial. Poxa, professor, tem que fazer as oito, todas elas? Tem. Se você fizer, você não vai testar se atende à definição, tá bom? Então, essa que é a questão aqui. Passou para você um exercício desse tipo, vai fazer uma por uma as oito propriedades. Precisa ser na ordem as oito propriedades, as ordens do jeito que aparecem na definição? Não, não precisa ser na ordem necessariamente. Mas você acaba acostumando com aquela ordem, porque você vai fazendo algumas vezes alguns exercícios desse tipo aqui, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver. Será que B é um conjunto não vazio? Porque lembra, para ser espaço vetorial, tem que ter um conjunto não vazio, né? Então, vamos botar aqui, V... Desculpa, botei errado. V é diferente do conjunto vazio, né? Então, por exemplo, a gente pode ver aqui, facilmente, exemplo, por exemplo, nós temos que o ponto 1, 0 e o ponto 0, 1, né? Eles pertencem a esse nosso V aqui, né? Basta eu pegar A sendo 1, B sendo 0, tenho esse ponto. Basta eu pegar A sendo 0, B sendo 1, eu tenho esse outro ponto. Então, eu já tenho dois elementos aqui nesse V, né? Pelo menos dois. Então, ele não é vazio, claramente, né? Você podia dar qualquer número, escolher qualquer número real A, escolher qualquer número real B, e você vai montar esse pau ordenado, vai pertencer a V e já vai dizer que não é vazio, né? Então, a primeira coisa que a gente precisava testar, né? Porque o conjunto tem que ser não vazio. Bom, agora vamos às propriedades. Bom, a primeira propriedade, olha só, era a propriedade da comutatividade, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu tenho UV pertencente aqui a V, né? Eu tenho que chegar no seguinte, eu tenho que chegar, ó, eu tenho que chegar aqui U mais V tem que ser igual a V mais U. Isso é o que eu tenho que chegar, né? Então, vamos lá, vamos provar isso aqui, né? E aqui começa a confusão do aluno, né? Porque ele fala, pô, mas isso é evidente, professor. Eu já sei que se eu faço, por exemplo, 1 mais 2 e faço 2 mais 1, dá o mesmo resultado. Isso aqui é óbvio. Não, porque esse 1 mais 2 que você está fazendo e esse 2 mais 1 que você está fazendo é o soma entre números. São números. E isso você já conhece, isso já está dado. E isso realmente você já sabe fazer, já sabe o que essa propriedade vale. Aqui não são mais números, né, sinceramente. Esse U e esse V são outros objetos. Nesse caso aqui específico são pontos, né? Que você marca no plano cartesiano. Então, são objetos diferentes, percebeu? Por isso que é bom destacar essa diferença entre a soma entre os elementos do conjunto V e a soma entre os números reais, tá? Deixa eu apagar aquilo ali, senão vai me ocupar espaço ali. Bom, então vamos lá, ó. Vamos dizer que o nosso U seja, por exemplo, um A1B1 e vamos dizer que o nosso V seja, por exemplo, A2B2, tá? Então, vamos fazer quem seria U mais V. Bom, por definição de como é que você tem a soma aqui, né? Você definiu que a soma é daquele jeito. A soma de U mais V vai ser A1 mais A2, né? Você soma a primeira coordenada com a primeira coordenada e você soma a segunda coordenada com a segunda coordenada. Ok, beleza. Então, apliquei a definição aqui. Bom, mas o que acontece aqui? Bom, o que acontece aqui é que essa soma aqui, ó, é de números reais, ó. Isso aqui é a soma de números reais, tá? Lembrando que aí, B são números reais, né? Então, aqui, ó. Soma, soma de reais. Vou chamar de reais, tá? Soma de números reais. Vou criar a longa aqui. E a soma de números reais, você já conhece, você já sabe as propriedades e você sabe que vale a comutativa, tá? Então, você poderia até escrever aqui, ó. Poderia até escrever. Pela comutatividade que nós temos na soma do conjunto dos números reais, podemos dizer que... Aí você faria aqui, ó. Vamos trocar de lugar. Vai ficar A2 mais A1. E aqui, desse lado, B2 mais B1. Bom, mas A2 mais A1 nessa posição, B2 mais B1 nessa posição, é a mesma coisa de eu escrever A2, B2, mais A1, B1. Estou aplicando a definição de soma. Só que, em vez de aplicar a definição de soma, olhando aqui a equação, né, que a define, olhando aqui da esquerda para a direita, eu estou olhando da direita para a esquerda, tá? Então, ó, eu separei aqui. Agora, olha só o que acontece aqui, ó. Deixa eu subir um pouquinho mais, tá? Na minha tela. O que acontece aqui é o seguinte, ó. Quem é esse cara? Esse cara é meu V. Pela definição que você fez aqui. Quem é esse cara? Esse cara é meu U. Conclusão, U mais V foi igual a B mais U. Então, já confere aqui a primeira propriedade, né? Então, já valeu a primeira propriedade. Vamos até fazer o seguinte. Depois que a gente terminar cada propriedade, vamos botar um símbolozinho assim do quadradozinho, né, para dizer que a gente acabou aqui essa propriedade, né? Então, está verificada a primeira. E aí, é aquela história, né? Aqui o aluno, quando está começando, ele confunde muito. Mas, professor, é a mesma coisa que você fez aqui, ó. Por que a gente não podia trocar direto? Vamos reforçar isso aqui. Aqui eu posso fazer a troca, eu posso usar a computativa, porque eu já sei que vale a computativa dos números reais. Ou do corpo que você estiver trabalhando, né? Já aqui, você ainda quer provar a computativa para a soma desse elementos que estão aqui no conjunto V. Entendeu isso aí? Então, não confunda essa soma com essa soma aqui, né? Vamos lá. Então, vamos para o segundo aqui. A gente vai provar agora a propriedade da associativa. Então, associativa a gente precisa de três elementos. Então, vamos botar U, V e W pertencente a V. Vamos dizer que o nosso U seja A1, B1. Vamos dizer que o nosso V seja A2, B2. E vamos dizer que o nosso W seja A3, B3, tá? Bom, então, de novo, eu quero fazer U mais V mais W, fazendo primeiro V mais W. E no final, eu quero achar que isso é igual a eu fazer o meu U mais V e o resultado disso fazer com o meu W. Eu quero chegar nisso, né? Então, vamos ver se isso acontece. Bom, para chegar nisso, eu vou partir daqui, desenvolver para chegar aqui, né? Então, eu tenho que ter essa propriedade, né? Então, vamos lá. Então, nós temos U mais, parênteses aqui, V mais W vai ser igual a... Bom, é para fazer primeiro essa soma? Então, esse cara seria assim, né? Quem é meu U? Meu U é A1, B1, não é isso? Bom, quando eu fizer essa soma aqui de V mais W, aplicando a definição da soma que a gente definiu para cá, né? Vai ser o quê? Vai ser o meu A2 mais o meu B... Desculpa, mais meu A3, né? Mais meu A3, porque é o A2 do V, A3 do W. E vai ser o B2 do V mais o B3 do W. Beleza! Então, eu apliquei a definição da soma aqui, ó. Da soma desses elementos, né? Tá. Aí, agora vamos o seguinte. Aplicando de novo a definição de soma aqui, ó. Vai ser o quê? Vai ser o primeiro com o primeiro. Então, vai ser A1 mais... Esse carinha todo aqui, ó. Que é A2 mais A3. E vai ser o B1, que é o primeiro aqui, mais esse todo carinha aqui, que é o segundo nesse caso, né? A segunda coordenada. Beleza! Tá bom! Mas, olha só. De novo, ó. Essa soma aqui, ó. É soma de números reais. Então, pela associatividade da soma do conjunto de números reais, a soma no conjunto de números reais, você pode fazer a associatividade aqui, ó. Então, vamos trocar isso aqui e dizer que é a mesma coisa que fazer. A1 mais A2, que soma com A3. A mesma coisa aqui. Vou dizer que é B1 somado com B2. E aí, soma com B3, tá? De novo, por que eu não pude fazer direto? Porque essa soma é entre os elementos de V, que você ainda quer provar já essa soma aqui, é entre números reais. Você está considerando que esses A e esses B são números reais. E aí, já vale a associatividade. Você já usa que isso aí já é dado, tá? Bom, então, agora, você podia escrever aqui, né? Pela associatividade do conjunto de números reais, né? E tá lá. Bom, então, agora, olha só. Isso daqui, então, você pode quebrar essa soma daqui, ó. Essa daqui e essa, né? Aplicando a definição da soma lá. Isso é a mesma coisa de você fazer o A1 mais A2, junto com esse aqui, ó, B1 mais B2, quebrado aqui com o nosso A3, B3. Então, eu usei a definição lá da soma, né? Que você me deu. E agora, isso aqui é o quê? Isso aqui é como se eu tivesse feito o meu U... Opa, deixa eu botar aqui. É como se eu tivesse feito o meu U mais o meu V, e o resultado disso eu tenha somado com o meu W, tá? Então, beleza. Valeu a propriedade aqui, tá certo? Então, tá feito aqui, ó. Beleza. Então, pegou a ideia, né? Espero que tenham pegado. Você vai ver que vai ser repetitivo esse exercício, né? Porque você sempre vai fazer isso, essa jogada. Você pega a soma, usa a definição, e aí depois você aplica a propriedade da soma de números reais, arruma o que tinha que arrumar, e aí vai concluir a propriedade da soma para esses elementos aqui, né? É basicamente isso que vai acontecer em todos. Bom, vamos lá. Vamos aqui para agora, para o outro, tá? Vamos fazer a do elemento neutro, né? Então, tem que falar que existe algum elemento que é o 0 barra pertencente a V, de tal maneira que você faz esse U mais esse 0 barra, tem que te dar o seu U, né? Eu acho que quando eu defini lá, eu defini desse jeito, não foi que foi o 0 barra na frente aqui, mas, enfim, como já provei a computatividade, né? Poderia ter trocado, mas vou deixar assim, ó. 0 barra mais U dá U, né? Bom, vamos lá. Existe realmente esse elemento? Você provar que existe esse elemento, uma forma de fazer isso é você exibir esse elemento. Você exibe e fala, ó, está aqui esse elemento, e aí você verifica que ele atende essa propriedade, então você já mostrou esse elemento, né? Então, ó, seja o seguinte, seja 0 barra igual a esse ponto que é o 0 para A e 0 para B. Número 0 para A, número 0 para B, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Vamos lá, 0 barra mais esse U, aí vamos botar aqui, ó, que esse U seja, por exemplo, AB, né? Ó, então 0 barra mais U vai ser igual a 0, esse número real, né? Utilizando aqui a definição da soma desses elementos, né? Desses elementos do conjunto V. Então, primeira coordenada desse mais primeira coordenada desse, então vai ser 0 mais A, vírgula. Depois vai ser 0 mais B, tá? Ora, aqui é números reais somando. Eu pego o número real e somo com 0, dá o próprio número real, A. Pego o número real e somo com 0, dá o próprio número real aqui no caso que é B. Isso aqui é justamente quem? O U, né? Então, feito. Novamente, veja que eu acabei usando uma propriedade que é da soma de números reais. E ela me ajudou a provar aquela propriedade para a soma aqui desses elementos do conjunto V, tá? Então, ó, fez também aqui essa daqui. Vamos para a próxima aqui, tá? Que é o seguinte, é a próxima sim, a simétrica, né? Então, você tem aqui agora a simétrica, se me dá um U pertencente a V, tem que existir, existe, existe um menos U, né? Pertencente a esse V, onde você vai fazer esse U, opa, onde você vai fazer esse U mais esse menos U, tem que me dar o 0 barra. Vamos lá. Então, será que existe aumento? De novo, provar que existe é você mostrar ele, né? Você mostra ele, então você exibe quem é esse cara. Então, você vai provar a existência exibindo quem é esse cara. Uma maneira de fazer. Então, vamos lá, ó. Seja o nosso U como sendo esse cara que é o AB, por exemplo, certo? Tome o seguinte, ó. Tome esse menos U, né? Esse carinha, como sendo o menos A menos B, tá? De novo, aqui você pode imaginar como se fosse o menos 1. Se você fizer aqui, vou fazer aqui no cantinho. Imagina menos 1 produto por escalar com U, né? Você pode imaginar assim. Aí, usando a definição do produto por escalar que você fez lá no exercício, né? Lá em cima. É o seguinte, ó. Alfa U seria você fazer o alfa de A, alfa de B, né? Onde esse U seja justamente o meu AB, né? A definição de como é que é o produto por escalar lá. Então, você pega menos 1 aqui, ó. É como se fosse esse alfa. Aí, fica menos 1 vezes A, que dá o menos A. Fica esse menos 1 vezes B, que dá o menos B, tá? Pode pensar assim também. Então, mas enfim, aqui é só para poder destacar, né? Então, vamos lá. Olha só. Como é que vai ficar? Vamos fazer U, né? Mais esse menos U. Opa. Esse U mais esse menos U vai ser igual a... Aplica a definição de soma. Vai ficar o como? Vai ficar o A, que é a primeira coordenada desse, mais o menos A, que é a primeira coordenada desse. Depois, a segunda coordenada desse U, que é B, mais a segunda coordenada desse menos U, que é menos B. Bom, mas agora o que eu estou fazendo aqui, ó. Essa soma de números reais, né? Se aqui é A e aqui é menos A, isso aqui dá zero. Zero, o número real zero, né? Aqui eu tenho o número real B mais esse menos o número real B. Essa operação aqui me dá o número real zero. Ora, mas zero vírgula zero aqui, né? Ou seja, esse par aqui é exatamente o zero bar que eu defini no item anterior, tá vendo? Então, de fato, existe esse menos U dado um certo U e basta você multiplicar cada coordenada aqui por menos 1, né? Vai ter o menos U. Então, feito aqui, essa parte está feita. Vamos agora para a quinta, né? A quinta. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Quinta propriedade. É longo esse exercício, tá? Vamos lá. Você já deve estar cansado, mas vamos para frente. Vamos lá. Eu quero α, β, U. Eu tenho que ver que isso tem que ser igual a α, β, U, tá? Beleza. Vamos lá, né? Digamos que eu tenha aqui, ó, seja o nosso U, o ponto AB. Então, vamos fazer quem seria α, β, U, né? Então, pega α e aí primeiro eu tenho que fazer β, U, né? Bota aqui entre coxistas, tá? Quem é β, U? É você pegar a β e multiplicar cada uma das coordenadas, né? É a definição que você fez lá para o seu produto para escalar. Aí pega a β e multiplica aqui pelo B, né? Beleza. Então, aqui eu fiz o β, U. Bom, agora você tem que pegar e aplicar a definição de novo, né? Como é que você faz esse produto para escalar? Pega o que estiver aqui e multiplica pelo escalar que estiver ali, né? Então, vai ficar assim, vai ficar, por exemplo, α multiplicando β, A. Depois vai ficar também α multiplicando β, B. Beleza. E agora o que é que você pode fazer, ó? Aqui agora só tem números reais. α, β e A são números reais. Como são números reais, vale a sua atividade nos números reais, tá? Então, você pode escrever isso aqui, ó, como sendo... Primeiro faz α vezes β e o resultado faz com A. E aqui você faz primeiro α... Opa, deixa eu voltar. Primeiro você faz α com β e depois você multiplica o resultado com B. Beleza. Mas isso dali, ó... Deixa eu botar a nossa faca agora. O que é isso daqui, né? Aplicando a definição de produto para escalar? É você ter feito produto para escalar de α, β com o vetor U, tá? Então, você chega no que você queria ali, né? Beleza. De novo, aqui nesse caso você está usando o quê? Uma propriedade que é do produto de números reais te serviu para provar a propriedade do produto para escalar. Percebe? Mas lembrando, né? Essa operação aqui não é a mesma coisa que essa, né? Tem que ficar sempre claro isso na sua cabeça porque aqui você tem objetos diferentes trabalhando em relação aqui, tá? Bom, vamos lá. Fizemos essa. Agora vem a distributiva. Vamos lá. A propriedade 6 aqui, ó... Que é a distributiva. Então, você tem que me dar um α multiplicado por um U mais V. Eu tenho que ver que tem que ser igual a αU mais αV. Tá? Beleza. Então, vamos lá, né? Vamos fazer nosso U como sendo A1, B1. Vamos fazer nosso V como sendo A2, B2, tá? Então, vai ser α vezes esse U mais V vai ser igual a... Vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer a soma, né? Então, α. Quem é que é a soma por definição, né? Lá do que a gente viu no início do exercício. A1 mais A2, ou seja, primeira dessa com primeira dessa. Depois, segunda dessa com segunda desse. Beleza. Fiz a definição de soma. Agora, eu aplico a definição de produto por escalar, né? Você pega o número que tiver aqui, o escalar que tiver aqui e multiplica em cada uma das coordenadas. Então, vai ser α multiplicando por A1 mais A2 e aqui agora α multiplicando por B1 mais B2. Beleza. Aí, aqui agora, olha, você pode usar as propriedades que você já sabe dos números reais. Porque A1, A2, α, B1, B2, α são números reais, tá? Então, vale a distributiva aqui, beleza? Então, você pode fazer aquele chamado chuveirinho aqui, né? α vezes A1, α vezes A2, α vezes B1, α vezes B2, né? Então, vai ficar assim, ó. α A1 mais α A2. Depois, você vai ter α B1 mais α B2. Aqui, eu usei a distributiva dos números reais, né? Então, a operação de... Opa, já acabou a minha tela aqui. Tá vendo? Eu falei que eu ia precisar daqui a pouco apagar, né? Então, agora vai ficar o seguinte, ó. Nós temos aqui, aplicando a definição de soma de elementos daquele conjunto V, né? Você pode quebrar isso aqui em dois, né? Pode ficar α A1, α B1 mais, agora, α A2, α B2, tá? Então, quebrei em duas aqui, ó. E agora, o que acontece, ó? Isso aqui, por definição, é o α U, né? Para definição de produto por escalar. E esse aqui é o α V, tá? Esse de cá. Então, ó. Cheguei aqui no α multiplicando o U mais V, que foi a mesma coisa que o α U mais α V. Belezinha? Então, feito aqui. Vocês viram que eu fiquei sem espaço aqui, ó. Estou tentando vir mais para cá, não tem mais espaço. Então, vou ter que fazer o seguinte. Então, ó. Já fizemos, ó. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, né? Nós já fizemos o 1, né? Ó. Fizemos o 1, o 2, fizemos o 3, o 4, o 5, o 6, tá? A 7 e a 8, será que eu consigo? Eu acho que eu consigo fazer, ó. Dá para eu separar a tela aqui, ó. Para eu não precisar apagar. Eu acho que eu consigo separar aqui e fazer aqui, tá? E aí vocês depois entendem, né? Vocês voltam ao vídeo aula no que precisa, né? Para poder ver, tá? Então, deixa eu separar aqui. Tá. Então, vamos fazer aqui, ó. Para não apagar, tá? Vamos lá. Então, eu tenho que fazer agora. Eu já tinha feito... Eu tinha feito a operação 6, não foi isso? É tão longo que a gente até se perde, né? É assim mesmo. Esse exercício é desse jeito mesmo. Então, eu parei na 6. Beleza. Então, vamos voltar lá. Agora, eu tenho que fazer a 7, tá? Vamos fazer a nossa 7 aqui. Parei na 6, vamos para a 7. Agora, eu tenho que fazer assim, ó. A 7 é que se você tem a sua soma de escalares, então, alfa mais beta com o U, tem que ser igual a alfa U mais beta U. Então, de novo, vamos aplicar a definição aqui, né? Que é a definição de produto por escalar, né? Tá até aqui, né? Aqui dá para ver. Digamos que nosso A seja... Desculpa, digamos que nosso U seja B. Então, quem que vai ser eu fazer alfa mais beta U? Vai ser pegar a primeira coordenada desse U e botar vezes alfa mais beta. Então, ó, alfa mais beta, multiplicando aqui o nosso A. E pegar também esse mesmo escalar, alfa mais beta, e multiplicar pela segunda coordenada, que é B. Então, ó, apliquei a definição aqui, né? Vamos lá. Mas isso daqui, ó, agora é só números reais, né? A, alfa, beta e A. Alfa, beta e A são números reais. Vale a distributiva. Então, ó, esse A vezes esse alfa, chamado chuveirinho, né? Alfa vezes esse beta, alfa vezes esse... Desculpa, B vezes esse beta, B vezes esse alfa, né? Então, vai ficar alfa A mais beta A, beta... Desculpa, né? Faz o tanto, faz, né? Produto de números reais. Mas, enfim, beta, alfa e B. E agora é beta e B. Beleza. Agora, o que a gente faz, né? A gente quebra isso aqui em duas, porque aqui tem essa soma, e usando a definição, né? Olhando agora como se estivesse olhando desse lado para esse, né? Ou seja, olhando da direita para a esquerda. Então, quebrando em dois, você pode pegar alfa A aqui com alfa B aqui. Opa, está aplicando a definição da soma, né? E agora mais, vai pegar beta A aqui com beta B aqui. Beleza. Agora, a gente aplica a definição de produto para escalar, né? Ou seja, olhando da esquerda para a... Desculpa, olhando da direita para a esquerda, tá? Então, isso aqui vai ser alfa vezes o seu U, mais... Isso aqui vai ser beta vezes o seu U. Então, belezinha. Foi válido aqui a distributiva em relação à soma de escalares, tá? Então, feito aqui também, está terminado. E agora só falta uma, que é o 1 vezes o U, né? Que é a última propriedade, né? Então, vamos lá. A última propriedade, que é a propriedade 8 aqui, ó. Que você tem um certo escalar 1, né? Eu estou trabalhando no conjunto dos números reais, né? Então, você tem o número 1 nos números reais. E eu tenho que ver que ele é igual ao próprio U aqui, né? 1 U é igual a U. Então, vamos lá, de novo. U é o nosso, por exemplo, AB. Beleza. Quem é que vai ser 1U? Ou seja, o produto para o escalar do número 1, do escalar 1, pelo elemento U, né? Então, vai ser o quê? Vai ser, pega esse escalar e multiplica pela primeira coordenada dele. Então, vai ser 1 multiplicado pela primeira coordenada aqui, que é o A, né? Depois, esse 1 multiplicado pela segunda coordenada, que é o B. Bom, mas aqui agora é produto de números reais. 1 vezes o número A, o número A real, né? É o próprio número A. 1 vezes o B, o número B é real, vai ser o próprio B. Opa, mas a B o que é? É o U. Então, de novo, consegui sair de 1U e cheguei no próprio U. Então, isso fechou aqui. E aí, o que aconteceu? Nós temos exercício aqui, onde foi dado o conjunto V. Nós vimos que ele não é vazio, né? A gente deu exemplos de elementos dele. Então, isso é suficiente para poder dizer que ele é não vazio. A gente exibiu o elemento dele, tá? Provamos as 8 propriedades para as duas operações que ele definiu. A operação de soma e a operação de produto por escalar, né? Está aqui as 8 propriedades, bonitinha, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e agora 6 e... Ops, 6 aqui. E lá em cima agora tem as propriedades 7 e 8, tá? Então, com isso, haja vista que o conjunto é não vazio. Haja vista que as duas operações que você definiu para esse conjunto, que é a operação de soma e de produto por escalar, atende as 8 propriedades, ele sim é um espaço vetorial. Você provou aqui, tá? Então, veja, é um exercício longo, é um exercício que os alunos acham bastante trabalhoso, mas é de fato, tá? E para resolvê-lo, essa que é a ideia. Pegue as operações, aplique as definições que ele der para as operações, utilize no meio do seu raciocínio as operações que você já conhece para os escalares que você estiver trabalhando. Nesse caso aqui, os escalares são reais, então eu usei as propriedades dos números reais, tá? E daí você vai deduzindo as propriedades para aquela soma que você tem e para aquele produto por escalar que você tem, belezinha? Essa que é a ideia. Nas próximas vídeo-aulas, a gente vai fazer outros exercícios e deve ficando cada vez mais claro aqui essa ideia, beleza? E então, o que você achou da vídeo-aula? Ela foi uma aula um pouco mais teórica, né? Se você quiser, coloca no comentário aí as suas dúvidas e resolve também o exercício que está aparecendo aqui na tela para você poder treinar. E a gente pode conversar sobre ele também na seção de comentários. Não esquece de deixar o seu curtir e se você chegou até aqui e não está inscrito ainda no canal, inscreve-se. Eu acho que as minhas vídeo-aulas vão poder ajudar você durante todo o seu curso de graduação, tá bom? Vejo você nas próximas vídeo-aulas. Tchau! 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 Tchau!